Eu não queria isso. Mas não tive escolha. Sempre temos escolha. Você teve quando matou meu tio. Minha filha estava morrendo. Eu estava sem grana. Desesperado. Eu disse ao seu tio que eu só queria o carro. Ele disse para mim. Por que não abaixa esta arma e vai para casa? Hoje eu entendo que ele só queria me ajudar. Aí eu vi meu parceiro fugindo com a grana. E a arma estava na minha mão. Eu sei que o que eu fiz para você foi terrível. E eu passei muitas noites querendo poder desfazer aquilo. Eu não estou pedindo que me perdoe. Só quero que você compreenda. Eu não escolhi ser isso. É a única coisa que me resta agora. É a minha filha. Eu te perdoe. 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 Legenda Adriana Zanotto